Fomos criados então pelo Senhor, fomos feitos por Deus, para Deus, Ele nos criou para Ele e somos então como santuário do Senhor, onde cada membro é uma pedra viva. O objetivo de nossa existência é a glória de Deus e não a nossa própria glória. E todo o resto então deve estar submisso a este propósito. Qualquer coisa que nós desejemos fazer neste mundo, sonhos pessoais, nossos planos, tudo deve estar abaixo do propósito principal de nossas vidas. Fomos criados para a glória de Deus, devemos viver para a glória de Deus, tudo deve estar abaixo disso. Portanto, se é trabalhando, fazendo um tipo de concurso público, me tornando um profissional de sucesso, não importa o que, se é apenas casando, sendo uma dona de casa, se é fazendo qualquer tipo de trabalho para o sustento, tudo empreendendo, sendo alguma autoridade pública, qualquer coisa deve estar debaixo desse propósito, que é viver para a glória de Deus. Por isso, a exortação é séria e deve ser feita a cada um de nós, especialmente àqueles que têm usado sua vida neste mundo para si mesmos e não para o Senhor. Ele é o Senhor e é o nosso Senhor e nós o chamamos de Senhor justamente porque Ele nos comprou. Essas palavras de Paulo são para exortar cristãos que não estavam agindo da maneira correta e estavam, sim, procurando viver de acordo com a vontade de seus próprios corações, contrários à vontade de Deus. Então, Ele lembra aqueles cristãos, não usem o vosso corpo de qualquer maneira, de qualquer forma, a vida de vocês, não se entreguem à promiscuidade do mundo, ao que o mundo está fazendo, porque vocês não são do mundo, vocês pertencem a Cristo. Estamos unidos a Cristo pelo Espírito que habita em nós e o fato do Espírito de Cristo habitar em nós é o testemunho interno de que pertencemos a Ele. Pois como Paulo fala também em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quem não é dele, isto é, quem não tem o Espírito de Cristo, é claro que vai ouvir a palavra de Cristo e vai rejeitá-la e vai se afastar. Por isso, irmãos, não devemos ver o pecado ou nossas vontades pessoais ou aquilo que o mundo nos oferece como opções reais em nossa vida. Não são opções reais. Andar em nosso próprio caminho não é uma opção real. Não servir a Deus, então, para nós é pecado. Entendem isso? Não viver segundo a vontade de Deus é pecado, irmãos. Se nós fomos criados, nós fomos criados para isso, para a glória do Senhor. Como aprendemos em um outro catecismo reformado, o de Westminster, na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre ou se alegrar nele para sempre. Esse é o fim principal do homem. Se fomos criados para isso, não viver assim é pecado. Pois Cristo nos comprou. E se Ele nos comprou, devemos glorificar a Deus com a nossa vida. É o que é dito no verso 20 ainda. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e do vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta é uma ordem de Deus para nós, irmãos. Tem peso de mandamento do Senhor. Lembremos do capítulo 10, da primeira carta de Paulo aos Coríntios ainda, quando lemos no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Termas de memória Amém 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 Legenda Adriana Zanotto